Olá, criativos e criativas! Tudo bom? Você sabe o que são objetos inteligentes? E como usá-los de forma inteligente? Não sabe? Fique susse, porque nesse vídeo eu vou te ensinar. Eu sou a Maiane, designer sem enrolação. Bora pro Photoshop! Tô aqui, ó, com o Photoshop aberto. Dei uma mexidinha naquela nossa arte base lá do esquilo boladão. E imagina o seguinte. Eu tô com essa imagem do esquilo boladão e ela é uma imagem de pixel, né? Lembra que a gente já falou sobre o que é uma camada de pixel e tudo mais? Se eu quisesse, sei lá, editar ela, colocar, sei lá, um óculos no esquilo, qualquer outra coisa, seria um trampo, né? Eu teria que adicionar aqui. Se eu quisesse ver com mais detalhes, eu não conseguiria, porque se eu der zoom, ela começa a perder a qualidade, ela perdeu... O que eu faço, Maiane? Tem alguma forma de resolver isso? Tem uma forma e é muito, muito, muito boa. Que é o seguinte, através do uso de objetos inteligentes. Olha só, eu vou simplesmente arrastar a imagem pro meu Photoshop e a hora que eu solto ela no Photoshop, a camada aparece, ó. Tá vendo com esse íconezinho meio bizarro aqui? Isso quer dizer que essa camada, ela é um objeto inteligente. Como assim? Se eu der dois cliques em cima dela, ela vai abrir, ó, em tamanho real. Tá vendo que aqui tá com 16%? Ou seja, se eu apertar Ctrl 1 pra ver ela em tamanho natural, olha o tamanho que tá essa imagem, olha o nível de qualidade que ela tem. Então, dessa forma, eu consigo preservar a minha imagem original sem alterar ela. E se eu for editar essa imagem agora, prestem atenção porque vai dar erro e eu já explico o porquê. Olha só, por exemplo, eu quero adicionar uma camada nova com a cor azul e um overlay, um estilo de modo overlay aqui. Só coloquei aqui rapidinho só pra vocês visualizarem. A hora que eu aperto salvar, ele dá um erro porque a minha imagem está com essa camada de background. Então, a única forma que eu teria de salvar essa imagem e voltar pra lá seria se eu apertar Ctrl E ou apertar com o botão direito aqui, ó, em Merge Layers ou Mesclar Camadas. A hora que eu faço isso, se eu salvar, ele vai deixar eu salvar e vai voltar pra lá porque ele tá dizendo que a minha imagem é uma camada de background. Porém, isso não é o ideal, né, gente? Porque normalmente quando a gente quer editar uma imagem, eu quero que ela fique editável. Quando eu clicar aqui dentro, eu quero poder mexer mais nela e fazer o que eu quiser. Então, como é que eu faço isso? Pra você fazer isso, eu vou dar Ctrl Z aqui, eu posso simplesmente ou vir aqui na imagem, dar dois cliques nela, eu posso desfazer a camada de background, só cliquei no cadeadinho, e agora eu posso simplesmente arrastar ela novamente pro nosso documento. Agora, ó, ela tá no tamanho original dela, vou deletar a imagem de baixo só pra gente não confundir. E agora, ó, o que eu posso fazer é converter essa imagem que tá aqui gigantona em um objeto inteligente. Como que eu faço isso? Eu posso apertar com o botão direito na camada aqui, e ele vai aparecer essa opção Convert to Smart Objects, ou converter em objeto inteligente. E agora, a tua imagem já é um objeto inteligente. Então, se você reduzir ela, ó, segurando Shift pra diminuir proporcional, vou arrastar ela aqui, ó, vou apertar Ctrl 0 pra dar zoom no nosso canvas, ela já tá como objeto inteligente. E a vantagem disso, lembra o que acontecia com a nossa camada de pixel, quando a gente diminuía um monte? Se a gente aumentasse, ela perdia qualidade? Agora, se eu aumentar, ó, ela vai continuar com a qualidade dela, porque ela é um objeto inteligente. Qual o problema do objeto inteligente? O único problema dele é que ele vai deixar o seu arquivo mais pesado, talvez possa deixar teu Photoshop um pouco mais lento, enfim. Então, é bom tomar cuidado com isso. Se você não precisa de uma imagem com essa dimensão gigante aqui, você pode ver aqui em Imagem, Imagem Size, tamanho da imagem, e você pode reduzir um pouco o tamanho dela. Tá vendo que ela tá com 120 centímetros? Tipo, é muita coisa em pixels, 3 mil pixels. Como eu tô fazendo, sei lá, uma arte normalmente de mil por mil, coisa assim, uma imagem com 2 mil de altura, na maior dimensão dela, já vai ser uma imagem super boa pro meu uso digital. Então, às vezes, dá pra você simplesmente diminuir o tamanho da imagem original, salvar, e a hora que eu salvei, ele já salvou essa informação lá no nosso outro arquivo. E aqui, eu vou só deletar aquele esquilo de baixo. E agora, ó, se eu quiser editar, vou dar dois cliques, vou adicionar uma camada nova aqui, vou pintar ela com essa cor, vou apertar, ó, Alt Del, pra pintar com a cor do primeiro plano, Alt Del. Aqui em cima, ó, vou simplesmente selecionar Overlay, igual a gente tinha feito anteriormente, e agora ele vai deixar eu salvar. Eu salvei, agora eu posso apertar o Ctrl W pra fechar, ou simplesmente fechar no Xzinho. Vou fechar também esse esquilinho aqui, não quero salvar ele, e ele já salvou. E agora, se eu der dois cliques, ele continua, ó, com as minhas camadas editáveis. E os objetos inteligentes podem ser ainda outros objetos, não precisa ser, por exemplo, um objeto do Photoshop. Como assim? Imagina que eu quisesse colocar a marquinha do esquilo boladão aqui, porque é tipo um postzinho do Instagram, né? E eu criei a marquinha do esquilo, ó, aqui bem avançadão, ó, super rainha do Illustrator. Eu criei ela no Illustrator. O que eu posso fazer é simplesmente, ó, segurar, vou lá pro meu Photoshop, arrasto a imagem. E essa imagem é um vetor do Illustrator. Se eu der dois cliques nela agora, ó, ele vai abrir novamente no Illustrator, né? Claro que não é aquele arquivo original. Eu posso mudar, sei lá, eu não quero que o olho dele seja preto, eu quero que seja roxo por algum motivo bizarro. E a hora que eu salvar, ele já vai salvar lá com o olho roxo. Eu não quero, eu quero ele pretinho mesmo. Então, salvei, posso apertar Ctrl W, fechar aqui no Illustrator também, e ele já vai atualizar normalmente no nosso Photoshop. Então, os objetos inteligentes são muito úteis pra isso. Inclusive, se você quiser, você pode até arrastar vídeo pro Photoshop, enfim, embora eu não recomendo que você mexa muito com vídeo dentro do Photoshop, porque pode deixar muito pesado, e ele não é muito ideal pro uso de vídeo. Mas saibam que se você arrastar um vídeo pra dentro do Photoshop, ele vai ficar como um objeto inteligente também, e você vai poder mexer no seu vídeo. E pra aula de hoje, a dica foi essa. Na próxima aula, a gente vai organizar esse arquivo direitinho, vamos deixar ele como se fosse o nosso videozinho do Instagram, vamos organizar o nosso esquilinho de um lado, a marquinha dele do outro, vamos colocar em grupos, porque tá uma bagunça essas camadas aqui. E a partir disso, a gente vai começar a avançar ainda mais, beleza? E vocês já sabem que na descrição tem três links bem importantes. O primeiro é pro nosso site, onde tem todo o curso organizadinho em módulos, onde você pode baixar todos esses arquivos que eu tô mexendo aqui. O segundo link é pra playlist no YouTube, pra quem prefere acompanhar pelo YouTube. E o último link é pro apoiae.mayane.com.br, onde você pode apoiar com quanto você quiser, se você quiser, e se você acha que esse trabalho, que esse curso tá te ajudando de alguma forma. E se você não puder apoiar monetariamente, já sabe que divulgando, se inscrevendo, comentando, deixando seu like, já me ajuda muito, tá bom? Muito obrigada, gente!